Salve rapaziada, começando mais o vídeo no canal Acabamos de chegar aqui em Siderópolis, sul de Santa Catarina Vamos dar início a mais um quadro aí no nosso canal Quadro novo aí, 2020, Diário de Obra Episódio 1, execução da Skate Park de Siderópolis, Santa Catarina A gente vai mostrar pra vocês, fazer um vídeo diferente Sem cortes, vamos mostrar a vivência Tá? Começando agora então E a obra é bem na frente da igreja principal aqui da cidade Cidade pequena, bem da hora a cidade Kitapume, pista já tá toda cercada O espaço pra gente trabalhar já tá cercado Agora vamos mostrar pra vocês Um pouco do canteiro de obras aqui já pronto Já batemos os principais níveis E vamos lá, vamos acompanhar com a gente Vamos tentar mostrar todos os detalhes aí Desde o primeiro dia de trabalhos aqui em Siderópolis Até o dia da inauguração Vamos lá, já tá todo o pessoal aí da cidade Todo animado Os artistas todos tá ansiosos Mais essa obra Tá aqui dentro Aqui em Santa Catarina Siderópolis Então tá aí, uma das Das pistas mais modernas aí do estado E de Santa Catarina Green Ramps presente E tá aí o local 333 metros quadrados Tá? Projeto todo da Green Ramps Vamos começar agora Vamos dar início Vocês já estão vendo a linha Já lá temos os principais níveis Né? Agora a partir de amanhã a gente vai fazer os gabaritos Vamos loucar a obra Começar a mexer aqui já com o projeto estrutural Então desde já aí pedindo pra vocês Dar o like Compartilhar Muito importante, né? Alguém especializado Pra tocar esse tipo de obra Sai muita obra desse tipo de prefeitura De cidade pequena Que fica impraticável pro skate Então não puxando pro lado da Green Ramps Tem pessoas no Brasil que trabalham com isso São especialistas desse tipo de obra Como nós somos E procure alguém que entenda Tá? Vamos começar a mudar Todo esse É... Status que o Brasil tem aí Que saiu umas obras inacreditáveis, né? Essa semana passada rolou aí nas redes sociais Outra que acabou de inaugurar aí no norte do país Um absurdo Então vamos lá Vamos junto Com a gente nessa guerra aí Tá? Compartilha Dá o like Primeiro episódio aí Diário de obras Green Ramps Aqui em Siderópolis Vamos acompanhar toda a execução Né? Passo a passo aí pra vocês Alguns detalhes Então tá Tá dada a largada Tá? Green Ramps já Diariamente aqui Na Grande praça aqui no centro de Siderópolis Bem da hora a cidade E dá o like aí Né? Curta Se inscreva lá no nosso canal Ativa o sininho de notificação lá Pra ficar sempre esperto aí nos vídeos novos Nas nossas novidades aí E valeu Começando Green Ramps Diário de obras aí Siderópolis